Sr. Deputado Venâncio, faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Eu peço a palavra ao abrigo do número 2 do artigo 110. Ponto de ordem. Sr. Deputado Venâncio, está a pedir ponto de ordem para interromper o quê? Porque eu quero falar de procedimentos. Diga. Eu quero interpelar a mesa para falar de procedimentos. Quais procedimentos? Só os que vou falar sem me der a palavra. Faça favor. Sim. Assim, Sra. Presidente, nós aqui temos uma memória institucional, temos uma forma de funcionamento, se me permitir o termo, que já está padronizada. Terminado o período, a etapa das insistências, segue o momento único das considerações finais. E as considerações finais, atenção, esperem aí. Não, o problema, esta é que é a grande... A questão é esta, é que há pessoas que gostam de se refugiar muito no murmúrio. Se alguém quiser falar, peça a palavra e fale, não é? Então, nós temos aqui procedimentos do mesmo jeito que depois das considerações finais do Governo, mesmo que qualquer uma das bancadas ainda tenha tempo de sobra, não há espaço para se levantar o debate. Então, neste momento, não se pode reabrir o debate. Já passamos das insistências, agora seguem-se... Não, é que isto é importante. Isto é importante por quê? Isto é importante porque nós estamos ciclicamente, estamos ciclicamente a desvalorizar esta casa. Nós estamos ciclicamente a quebrar protocolos, procedimentos, regulamentos internos. Estamos constantemente a gerir a casa de forma caótica, na casualidade. Nós temos procedimentos, nós temos uma memória institucional, temos um regimento, temos uma prática reiterada nesta casa. Então, isto não pode ser feito de forma caótica, atabalhoada. Portanto, agora são considerações finais. Quem faz as considerações finais? As considerações finais são feitas por aquele que tem legitimidade para responder pelo Governo. Do mesmo jeito que o dia que for para fazer considerações finais em nome da Assembleia da República... Muito obrigada, Sr. Deputado Venanço. Muito obrigada. Já estão a ver, não é? Que eu tenho razão.